Venho para mais esta notícia que chega do apresentador Celso Portioli, que fez revelação sobre o que Silvio Santos fez com ele aos anos de trabalho no SBT muito triste. Celso Portioli teve o seu nome na boca do público mais uma vez. Não é mais novidade que o contratado vem deixando seus seguidores e fãs do canal de Silvio Santos mais do que surpresos sempre que decide compartilhar algo. Contudo, o comandante do domingo legal do SBT chamou atenção ao entregar o que o dono da emissora fez com ele. Embora hoje ele seja indispensável para o SBT ano passado, o artista não era tão querido assim. Prova disso é que ele tinha que penar para conseguir que algum projeto seu fosse aprovado e quando era aceito, não demorava muito para sair do ar. Não tive uma carreira regular. Eu sumia por uns seis meses, um ano. Às vezes, meu programa estava em primeiro lugar e mesmo assim era cancelado. Cheguei a ficar dois anos fora do ar. Inclusive, pedi autorização ao Silvio para morar fora e estudar inglês na época, contou Celso Portioli ao TV Pop. Apesar da dificuldade, o famoso persistiu e com paciência e talento, ele conseguiu conquistar Silvio Santos e foi parar no domingo legal. Os altos e baixos foram muitos. Convivi com a insegurança, com o medo, vi os contratos prestes a vencer. E aí, depois de dez anos, estou colhendo os frutos do domingo legal. O reconhecimento popular é maravilhoso. É um combustível para continuar trabalhando, explicou o apresentador. Junto de Eliana, ele faz os domingos do SBT serem os melhores dias da semana. Como se sabe, a emissora de Silvio Santos perdeu praticamente metade da audiência nos últimos anos e devido a isso, uma verdadeira crise se instalou no canal. Além disso, Celso Portioli foi questionado se seria ele a pessoa a assumir o comando do programa Silvio Santos, que atualmente está sendo apresentado por Patrícia Abravanel. Sincero, ele rejeitou essa vaga de cara. Na entrevista ao TV Pop, ele fez questão de dizer que a vaga era de Patrícia. Eu faço qualquer programa que me pedirem, mas como foi o show do milhão? Então, peguei um programa que era dele, mas fiz do meu jeito. Esse negócio de substituição é difícil. A única pessoa que se sente à vontade no palco para fazer as coisas que o Silvio faz é a Patrícia Abravanel. Ela cresce a cada domingo, explicou Celso Portioli. O que vocês acham do apresentador Celso Portioli? Deixe uma nota para ele de 0 a 10 nos comentários. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.